Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha, que tá de forma remota e quem tá de forma presencial. Tudo certo com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos revisar dois tópicos, certo? Que vão ser o conteúdo da prova dessa unidade. Os assuntos, como eu já informei a vocês, são máquinas de trabalho e calor e temperatura, certo? Primeiro, vamos revisar um pouco sobre máquinas de trabalho. Bom, quando a gente estudou lá máquinas de trabalho, nós vimos os conceitos nas iniciais do que é uma máquina e do que é trabalho, certo? E na aula de hoje, nós vamos estar relembrando alguns desses conceitos. O ser humano, ele sempre se interessou pelo universo que o cerca, né? Todo mundo sempre viu aí bastante estudos, análise, etc., pelo universo que tá ao nosso redor. Também se interessou pela natureza que tá no seu meio, pelo som, pela luz. E tudo isso vai ter relação direta com a minha disciplina, né, de ciências. E com o tempo, o ser humano percebeu que tudo ao nosso redor vai possuir características incomuns. E aí ele definiu tudo o que está ao nosso redor pode ser definido como matéria. E matéria vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria pode ser apresentada em diferentes estados físicos, que são sólido, líquido ou gasoso. Pode ser bem grande como uma montanha ou pequenininha como uma bactéria. A matéria ainda pode ser visível ou não. Nós temos, por exemplo, o ar atmosférico que a gente estudou, que é invisível, nós não conseguimos ver. Ou uma cadeira, um lápis, etc., que são uma parte da matéria visível, certo? E, de modo geral, Nós podemos dizer que a matéria pode ser observada, experimentada, quantificada e qualificada. A total ausência de matéria é chamada de vácuo, certo? Quem aí já não viu um produto? Shark tem muita shark, por exemplo, vendida a vácuo. Salsichinha, linguiça, tudo isso vendida a vácuo. Quando você tira toda a matéria ao redor do alimento, né? Que, no caso, vai ser o ar. E todas as atividades que nós realizamos, como, por exemplo, correr, brincar, realizar atividades físicas, nós vamos precisar de energia, certo? E as máquinas, elas funcionam e vão precisar de energia. Mas o que será energia e o que será trabalho? Nós vamos ver nessa aula. De modo geral, aqui, como eu já defini, trabalho vai ser toda atividade realizada que consome energia para atingir um determinado fim. Então, nós vamos ter uma atividade, algo que nós estamos fazendo e essa atividade vai consumir energia, certo? Por exemplo, fazer um bolo. Você vai bater a massa, quebrar os ovos e mexer. Você vai gastar um pouco da sua energia e também um pouco da energia elétrica dos equipamentos. Por isso, existem muitas maneiras de definir o que é trabalho quando nós dançamos, quando nós corremos, tudo isso é trabalho e tudo isso gasta energia. E a palavra trabalho significa a relação direta entre força e deslocamento, certo? Então, o trabalho vai ser a interação entre força e deslocamento. Por quê? A força vai promover um deslocamento sobre o corpo. Quando você coloca a força sobre algo, você está movendo aquilo, ou seja, você está realizando o trabalho. Certo? Então, sempre quando falamos de trabalho, nós estamos relacionando duas coisas. Força e movimento. Ou deslocamento, certo? Antigamente, lá, o homem das cavernas, ele utilizava metade do seu dia, certo? Aí, 12 horas por dia, só para conseguir energia necessária. Tanto energia para se aquecer, como a energia do seu alimento, né? Ele gastava metade do seu dia só correndo atrás de animais, tentando produzir fogo. E tudo isso era muito desgastante. Com o passar dos anos, nós conseguimos fazer com que máquinas realizassem os trabalhos para nós. E aí, a partir do momento que as máquinas produzem energia para nós, produzem alimentos para nós, nós temos mais tempo de vida para nos dedicarmos a outras atividades, como, por exemplo, estudar, praticar atividade física, e desenvolver algumas habilidades, como música, canto, escrita e pintura, certo? Por exemplo, para se produzir uma farinha para sustentar uma comunidade, muitas e muitas pessoas passavam dias e dias tentando produzir farinha ou alimento para sustentar algumas pessoas, certo? E a partir do momento que o ser humano ele introduziu as máquinas na sua vida, ele conseguiu, os seres humanos conseguiram otimizar e melhorar seu tempo bastante. Uma coisa que 30 pessoas fariam, uma máquina pode fazer aí em alguns minutos, certo? Ó, então, é, trabalho ainda pode ser conceituado. Então, quando a força exercida em um corpo vai promover ou parar o deslocamento, certo? Então, é sempre importante vários equipamentos aí, como freios, etc., que é usado em bicicleta, em carro, são usados para reduzir a força, né? E o trabalho exercido para impedir consequentemente o deslocamento, certo? E a gente está falando sobre máquinas de trabalho. Eu falei para vocês o que é trabalho, me desculpem, e agora eu vou falar o que são máquinas, certo? Máquinas são qualquer mecanismo capaz de transformar a forma da energia em outra. Dessa forma, elas podem mudar a direção de uma força ou aumentar a eficiência do trabalho, assim como máquinas de boinhas, certo? Existe uma relação direta, como eu falei, sobre força e deslocamento. Se você segurar, por exemplo, uma pedra pesada por algum tempo, com certeza essa pedra irá causar um cansaço, certo? E você vai pensar que você realizou algum trabalho por estar segurando essa pedra, mas fisicamente, a partir da física, dos conceitos que a gente já trabalhou, você não vai estar realizando trabalho algum, porque não houve movimento, certo? Portanto, uma força somente realiza trabalho quando produz um deslocamento. e o trabalho ele vai ser calculado da seguinte forma, trabalho vezes o deslocamento, me desculpe, trabalho igual a força vezes o deslocamento, e a unidade de trabalho no sistema internacional de unidades chamado de SI é chamado de Joule, certo? Já a força vai ser medida em Newton. agora nós vamos falar um pouco sobre as máquinas. As máquinas podem ser divididas em dois grupos, máquinas simples e máquinas complexas. as máquinas simples são instrumentos ou objetos que servem para facilitar a execução de um trabalho ou pequenos afazeres diários, como por exemplo, martelo, rodona, alavanca, parafuso, fólio, engrenagem, plano inclinado ou punha. Quando um ser humano faz uso de qualquer máquina simples, ele vai aplicar ou transmitir uma força. Por exemplo, quando usamos uma tesoura para cortar o papel, estamos aplicando a força na tesoura e a tesoura vai transmitir essa força para o papel e aí nós conseguimos romper a estrutura do papel. Certo? E as máquinas complexas? Correspondem a combinação de máquinas simples, como por exemplo, uma bicicleta vai ser um modelo de uma máquina complexa, pois nela vão estar presentes vários tipos de máquinas simples. como engrenagens, parafusos, rodas e freios. Certo? E uma bicicleta, por exemplo, com um sistema de marcha vai permitir que o ciclista ele desfrute de outras relações de proporção entre engrenagens para pedalar mais e se deslocar menos. Ou ao contrário, né? Pedalar menos e se deslocar mais de acordo com o que for aí a engrenagem. Certo? Vamos falar um pouco agora sobre o conceito de alavanca. Uma alavanca, ela consiste em um objeto rígido, geralmente com a haste de madeira por cima, chamada de haste rígida ou objeto. Embaixo dela vamos ter um fulcro ou base. Certo? E aí nós vamos ter uma forma de alterar ou mudar as forças exercidas nesse equipamento. Quanto maior for a haste da alavanca, menor será a força aplicada para deslocar um objeto, chamada de resistência. Consequentemente, quanto menor for a haste ou objeto rígido, maior será a força aplicada para deslocar um objeto, que aí é a resistência. Certo? Nós temos três tipos de alavancas. As interfixas, as interresistências, resistentes e as interpotentes. As interfixas vão existir, como, por exemplo, a tesoura, o ponto de apoio, chamado de fruto ou base, estiver entre a força aplicada e o objeto. A tesoura, por exemplo, vai ser um exemplo de alavanca interfixa. Já as interresistências, interresistentes, como um carro de mão, é quando o objeto, a resistência, estiver localizada entre o ponto de apoio, que é chamado de fruto, ou base, e a força aplicada. O carro, por exemplo, de mão, é um exemplo de alavanca interresistente. Já as alavancas interpotentes é quando eu vou ter a força aplicada que vai estar localizada entre o objeto, que é a resistência, e o ponto de apoio, chamado de fruto ou base. Temos ainda o conceito de roldona ou polio, que consiste em um aparelho utilizado para minimizar ou diminuir a força quando se levanta um corpo da mesma massa. e também é permitido que esse corpo seja erguido de lugares mais altos com a força mínima. De uma maneira mais específica, são discos resistentes como metal ou madeira com um canal estreito por meio do qual ocorre uma corda. Se é passada uma corda por ele. pode ser uma corda ou corrente ao fio, no qual a extremidade é obrigada a suportar uma carga. Certo? Existem uns tipos de roldona e polios. Podem ser divididos em dois. As roldonas fixas e as roldonas móveis. As roldonas fixas servem para mudar a direção da força aplicada diminuindo a forma e o esforço requerido para se realizar o movimento. E a força necessária para suspender o corpo vai ser igual à força aplicada pela pessoa. Já as roldonas é o tipo móvel. Possui uma extremidade da corda corrente ou fio vai estar fixa no teto. e esse tipo de roldona vai diminuir a intensidade da força aplicada necessária para levar o objeto. Certo? Temos ainda o conceito de engrenagem. Engrenagem vai ser um mecanismo que permite que haja um trabalho realizado de forma social movimentos circulares mas com o objetivo de transmissão de movimento e atração de uma força. Um bom exemplo de engrenagem vai se encontrar por exemplo nas bicicletas que vão ter um funcionamento simples e uma eficiência. As bicicletas são consideradas por exemplo obras-primas da mecânica. Certo? Então essa foi a primeira parte da revisão onde falamos sobre máquinas e trabalhos. E agora nós vamos falar um pouco sobre calor e temperatura. Certo? Capítulo 2 do livro. Termologia como eu falei para vocês vai ser a área que vai estudar os fenômenos como calor e temperaturas. Certo? E na termologia nós vamos ter dois conceitos muito importantes. O conceito de temperatura e o conceito de calor. ó a temperatura ela vai medir o nível de agitação das moléculas certo? Já que tudo é feito por átomos tudo possui moléculas e quanto mais agitado tiver essas moléculas mais temperatura vai possuir. Certo? Enquanto mais parada menos temperatura esse corpo vai possuir. Eu falei para vocês que existem três formas de se medir a temperatura. Nós vamos ter os graus Celsius Kelvin e Fallenheit. Certo? Outro conceito muito importante é o de calor. O calor vai ser essa energia térmica em trânsito que vai fluir sempre de onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura. Essa transição de energia é o calor. Certo? E vai influenciar também a mudança de estado físico dependendo do valor de sua massa e da sua temperatura. Certo? Outro conceito muito importante que a gente trabalhou foi o de transmissão de calor. A transmissão de calor vai ser o fenômeno no qual vai se passar a temperatura na forma de calor porque ela está em trânsito de um corpo para o outro. Certo? Existem três formas de transmissão de calor. Nós vamos ter a condução térmica que é necessário um meio sólido para se transmitir o calor de um local para o outro. Vamos ter a convecção térmica que só existe através de líquidos e gases e vamos ter a irradiação térmica que não é necessário meio algum para ela ser transmitida. Certo? Também temos o fenômeno de dilatação térmica. Existem três formas de dilatação. Dilatação linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear ocorre apenas em objetos lineares e a dilatação superficial em objetos com a superfície plana. Já em objetos onde ocorre a dilatação volumétrica são objetos que existem nas três dimensões. Certo? Também existe a contração térmica. Dilatação é um fenômeno de crescimento dos objetos a partir da exposição ao calor e a contração térmica é a diminuição dos objetos a partir da exposição ao frio. Certo? Nós temos, por exemplo, uma garrafa térmica que é chamada de isolante térmico que possui três estruturas. a tampa o vácuo e o espelho que fica na região interna. A tampa serve para impedir a condução o vácuo que é o espaço que deve existir entre o líquido e a tampa serve para impedir a convecção e o espelho serve para impedir a irradiação. Certo? Ainda falamos um pouco sobre a combustão que vai ser a interação entre combustível e comburante. Certo? O combustível vai ser o material que queima e o comburante o material que faz queimar que vai dar o fogo que é a combustão. O combustível como eu falei vai ser esse material que só que queima e pode existir em três estados físicos sólido líquido e gasoso. Os combustíveis gasosos nós temos por exemplo o gás de cozinha já o líquido nós temos a gasolina dos veículos e os sólidos nós temos a madeira. Certo? Também existem os biocombustíveis que são combustíveis feitos a partir de material vivo como por exemplo o etanol que é feito no resto de cana-de-açúcar o biodiesel que é feito a partir de vários tipos de sementes semente de girassol algodão etc. E o biogás que vai ser produzido a partir de esterno certo? Falei um pouco também sobre máquinas térmicas que são meios que vão transformar energia térmica em energia mecânica certo? A aula de hoje era isso galerinha obrigado e até a próxima a próxima Obrigado.